É transformarmos ou somarmos o ano da Olimpíada também no ano do turismo, já que tantos virão aqui para assistir os embates, as partidas, a conquista de medalhas, que eles venham também dispostos a ficar mais tempo no Brasil, a conhecer a nossa complexidade de beleza, de ofertas, que pode fazer com que o turismo seja uma grande alavanca do nosso desenvolvimento. O turismo, nesta hora da crise que atravessamos e que vamos superar, é o turismo que gera mais rapidamente o emprego e a renda e com a grande capitalidade social. Ele está presente em todos os cantos e recanto desse país, empregando desde o pequenininho, a camareira, o garçom, o dono do botiquim, o dono de um hotel de porte-médio, enfim, o turismo atinge a todos. Então, é nesta hora em que a Olimpíada vai se realizar que queremos casar, fazer o casamento perfeito do esporte olímpico e também do turismo, que pode ser e deve ser uma agenda econômica, social mais forte nesse país.